Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Greg Sagara. Hoje eu quero trazer para vocês uma forma para se desenhar de forma gratuita aparelhos oclusais planos ou Michigan, por exemplo, aparelhos com guia. Bom, a primeira coisa é através do MeditLink, pelo aplicativo MeditSplint. Então precisamos ter o MeditSplint instalado, já com os nossos arquivos STL importados, superior e inferior. Então, MeditLink, vamos clicar no ícone do MeditSplint e ele vai abrir para nós já o aplicativo. Bom, aqui sem muito segredo, vamos trazer o superior, vamos trazer o inferior e clicar em confirmar. Se eu quiser trazer algum arquivo de fora, eu já tenho o import local files aqui, que a gente pode encontrar dentro do diretório do computador. Então, selecionar maxila ou mandíbula, se essa placa vai ser superior ou inferior, se ela vai ter mais arredondada. Então, essa placa de Michigan, a gente esperaria que ele desenhasse já algumas guias. Não encontrei ainda essa ferramenta bem redonda. O que ele vai ter diferença entre a Flat Plane e a Michigan é que a Michigan vai ser um pouco mais arredondada, a Flat vai ter um platô e uma quina nas bordas. Isso dá um pouco mais de trabalho de editar. Então, eu gosto sempre de trabalhar com a Michigan, mesmo fazendo guias ou não. Anterior Byte, se a gente quiser um gig, já tem um vídeo lá sobre isso no canal. Então, vamos confirmar. Auto Creation, Manual Creation. Geralmente, eu vou para o Manual Creation, mas se você já estiver com tudo muito bem calibrado, o Auto Creation já vai te pular várias etapas. Confirmar. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é limpar malhas. O que é importante dentro do Medit Splints a gente entender? Eu preciso ter um arquivo que não esteja cruzando malhas e que eu não tenha essas bordas aqui superior e inferior, senão ele vai reconhecer como quase um cruzamento de malhas na hora de aumentar a EVO. Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma limpeza nesse escaneamento. Então, lá já no primeiro ícone, vou trazer, apertar no Polyline Selection. Com o botão esquerdo, seleciono, faço a volta. Com o botão direito, eu confirmo. Para isso, a gente tem a caixinha depois, Delete, Select, Alias. A gente tem essa ferramenta e tem a ferramenta de pincel também que a gente pode trabalhar. O grande problema da ferramenta de pincel é que ele forma sombra. Então, a gente vai precisar sempre tomar cuidado para que eu esteja cortando tudo. Bom, aqui, esse escaneamento vem com uma falha. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de cruzamento de malha, desse defeito. Eu vou precisar fazer esse recorte aqui e cortar. E com essa falha na malha, o próprio Medit aqui, a gente consegue fazer, através desse ícone, o fechamento delas. Então, a gente clica, eu posso dar o perímetro dos furos que eu quero que ele corrija. Então, eu já vejo que todos os furos já estão delimitados. Dou o OK. Ele vai falar que nem todos foi conseguido fechar. Eu vou ver aqui qual é que deu falha. Então, a gente tem uma dobra na malha aqui. Vamos trabalhar nela. Vou fazer um alinhamento. Aqui, a gente vai ter que fazer um recorte mesmo. E depois fechar. Nessa dobra. Tomando muito cuidado para não fazer alterações em regiões de importância, né? Para a adaptação da placa. Como a placa vai ser superior, esses ajustes não vão ter relevância na hora da adaptação. Então, agora vamos para o próximo passo. Na parte superior, a gente vai fazer aquele clássico posicionamento do plano. Se eu tiver uma foto de rosto completo, posso usar como uma referência a linha bipolar, por exemplo. A gente já vê que essa paciente tem uma discrepância de maxila do lado esquerdo. Ok. E aqui, ele vai me dar uma distância. Então, o que a gente tem? Embaixo é byte open. Então, do zero, ou seja, da MH, da relação que foi registrada dos bytes scans. Eu posso aumentar e ele vai me dar uma distância, né? Como se fosse um aumento de pino incisal. Aqui, a distância entre um antagonista, ele vai procurar o ponto mais próximo, geralmente na região posterior, onde a distância vai ocorrer. Então, um cuidado importante no momento do desenho de placa, na região de segundo molar, em que o paciente tem cúspides bastante volumosas, principalmente nas palatinas superior ou vestibular inferior, por conta da distância que ele vai fazer. Se a gente quer um plano, aqui vai ser difícil, por exemplo, de ele formar um plano. Vai ficar muito fina a placa. Então, nesse caso, a gente tem que aumentar um pouco mais a DVO, até que eu dê um espaço considerável, ou não vou usar o segundo molar, por exemplo, nesse caso, para ser incorporado totalmente na placa. Eu posso fazer uma parte. Até a gente vê que tem uma falha aqui no segundo molar, então eu vou desconsiderar o segundo molar nesse caso. Pelo menos uma parte dele. Então, nesse momento, eu vou procurar trabalhar com os offsets. Zero, um, na minha experiência, tem funcionado bem com a impressora bem calibrada. Surface Smooth é a lisura dessa superfície, e isso se tratando da parte interna. O ângulo interno e quanto de retenção eu quero. Eu sempre deixo zerado aqui o ângulo 0.1. Coloco na vista, onde eu quero o longo eixo do meu eixo de inserção, e ele já vai fazer um delineamento. Então, tudo que está em azul serão áreas de alívio. Vou para o próximo. Nesse passo, a gente vai delimitar essa placa. Então, aqui em azul, a gente já vê como que vai ficar a parte interna. Então, todas as partes de alívio. Aqui é o offset, toda a parte aliviada. Então, a gente não precisa se preocupar com equador protético. Agora, é delimitar o formato da placa realmente. Vou abraçar o segundo molar aqui, pelo menos uma cúspide, para diminuir a chance de extrusão desse dente. Principalmente se o paciente usa a placa durante longo tempo do dia. Se o paciente tem uma coroa protética muito curta, uma coisa que eu gosto de fazer é trazer esse canino aqui um pouco mais alto. Isso ajuda a dar mais estabilidade e retenção na placa. O que pode acontecer nessa hora? Se ele, em algum momento, não estiver totalmente verde a linha aqui, quer dizer que alguma das bolinhas não está bem posicionada. Se ele não estiver totalmente azul a parte interna, nós temos um problema aqui de posicionamento desses pontos. Então, eu vou evitar ao máximo recobrir muito o pálato, mas eu tenho que recobrir o suficiente também para que eu tenha o trespasse aqui horizontal e vertical o suficiente para um apoio anterior. Então, nessa região anterior, geralmente, se o paciente é classe 2, a gente tem que avançar um pouco mais para o meio do pálato. Bucal side e lingual side é para... Ele vai fazer um ajuste automático, meio geral, digamos assim. Então, lingual na parte interna, palatina ou lingual, e bucal na parte vestibular. Vamos para o próximo passo. Bom, essa hora é a hora do ajuste fino da placa. Então, ele já vai entregar alguns contatos. Então, às vezes bons contatos, às vezes contatos ruins. Então, algumas dicas nesse ponto aqui. Primeiro, eu quero o máximo de contatos dos dentes posteriores, pré-emolares, das cúspides vestibulares, no caso de uma placa superior. E eu quero pelo menos um toque anterior e toques no caninho. Esse seria o ideal de uma placa plana. O lateral, geralmente eu deixo o toque mais fraco de todos. Os laterais inferiores aqui. Então, vamos lá. Vamos entender o que vai acontecer. E é o problema que eu falei das cúspides e do volume. Principalmente nesse caso que o paciente tem uma extrusão posterior, a gente pode ver que a placa vai ficar relativamente fina aqui nessa região. Então, numa placa impressa, aqui tem um risco alto de fratura. Então, aqui muitas vezes a gente precisa ajustar ou no antagonista, aqui no inferior, ou realmente deixar a placa um pouco mais fina. Então, as ferramentas de adaptação, a gente tem no próximo passo. Aqui é espessura de placa. Então, eu geralmente deixo até 2 milímetros. Fazendo esse ajuste, ele já corrige toda a superfície. O Smooth Surface é para deixar liso a superfície externa do aparelho oclusal. Então, no mínimo, a gente vê que ele vai fazer formato do dente. Se eu quiser ele liso, vou aumentar o Smooth, que é a lisura. No próximo passo, a gente tem nessa ferramenta o modo de design. Então, aqui a gente tem os contatos dos dentes e aqui em vermelho, onde tem cruzamento de malha. Certo? Então, a gente tem ferramentas de adição, em que eu posso aumentar ou diminuir o tamanho e a força da minha ferramenta. Então, toda vez que eu adiciono, estou criando calos. Eu posso reduzir, fazer buracos com essa ferramenta de remoção, lisura e drag ou puxar ou warp. Então, são as quatro ferramentas que a gente tem aqui para fazer o nosso design, nosso refinamento do CAD. Então, a primeira coisa, geralmente eu deixo a placa já numa transparência, aqui na coluna da esquerda, deixo o antagonista também com uma certa transparência. O superior eu não preciso enxergar, porque a gente não vai mexer nada no superior. Então, eu preciso entender qual é a relação que eu tenho entre o antagonista. Então, aqui, por exemplo, onde tem cruzamento de malha, eu vou reduzir um pouco esse cruzamento. Não se preocupem com a parte interna, a parte interna não é alterada. Vou deixar um toque aqui na cuspe de mézio distal, vou evitar um toque aqui na vestibular, muito distal, para aumentar a resistência. Então, nessa região aqui, eu vou deixar um pouco de espaço, porque o colega optou por fazer, vai fazer uma reabilitação aqui, tanto inferior quanto superior, mas ele quer fazer um aparelho plano para desprogramação neuromuscular ou reprogramação neuromuscular, como aos nomes. Então, eu vou deixar já uma parte aqui, considerando algum provisório. E eu quero que a placa tenha, então, contatos nos posteriores. Vou aumentar um pouquinho o contato nesse pré. Então, através da warp, eu gosto de usar o warp, e venho puxando até dar o toque. Deu o toque. Aqui também falta um pouquinho de toque. Então, vou tirar o toque do lateral. Esses seriam os toques que eu deixaria no caso de um aparelho oclusal plano, ou seja, sem guias. O nosso aparelho oclusal plano está desenhado. Nesse momento, a gente vai finalizar no completo. Então, a gente tem aqui do lado direito o splint, que é a placa propriamente dita. Temos o inferior e o superior na desoclusão que a gente optou. Então, para fazer a exportação da placa, botão os três pontinhos do lado da placa, exportar, seleciona a pasta e exporta. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido ajudar. Se tiver qualquer dúvida, tiver uma outra experiência, uma outra forma de executar o aparelhos oclusais, deixa um comentário aí embaixo. A gente sempre se comunica. E, precisando de qualquer dúvida mais específica, me chama no Instagram. Através de mentorias, talvez eu possa te ajudar um pouco mais por alguns assuntos mais específicos. Até mais, pessoal.